Quando se pensa numa cobertura internacional como a Assembleia Geral das Nações Unidas, tem-se pensar também onde vai ficar posicionada a imprensa para acompanhar todos os discursos e fazer os registros dos líderes mundiais que virão a Nova York para participar do debate geral das Nações Unidas. A equipe da TVNBR já está na cidade para acompanhar a participação da presidenta Dilma Rousseff e o posicionamento do governo brasileiro em relação aos diferentes temas que vão ser tratados aqui na ONU. O policiamento também está reforçado e a movimentação é intensa na sede das Nações Unidas em Nova York. As bandeiras dos 193 países que fazem parte da ONU também já foram hasteadas e esta é a credencial para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sem essa credencial, os jornalistas não conseguem entrar na sede da ONU e acompanhar os debates que vão ocorrer, tanto na cúpula sobre o desenvolvimento sustentável quanto na própria Assembleia Geral das Nações Unidas, que terá início na próxima segunda-feira aqui em Nova York e se estendem até o próximo dia 6 de outubro. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. De Nova York, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia.